Força-tarefa investiga o assassinato dos advogados Marcos Aprígio Chaves e Frank Alessandro Carvalhais de Assis. Os dois foram executados dentro do escritório onde trabalhavam no setor aeroporto em Goiânia. A secretária das vítimas é testemunha-chave na investigação. A morte dos advogados Marcos Aprígio Chaves, de 41 anos, e Frank Alessandro Carvalhais de Assis, de 47, está mobilizando uma força-tarefa composta por cinco delegados e 30 agentes para desvendar o caso e prender os assassinos. Uma linha de investigação já está definida. Crime de pistolagem. A Comissão de Direitos e Prerrogativas da UAB Goiás acompanha as investigações. A forma com que aconteceu, chamar os dois para a sala, colocar os dois contra a parede, então assim, tudo leva a crer realmente um crime premeditado de pistolagem. Por isso que nós, da UAB, estamos aqui firmes, seguindo, vamos acompanhar esse caso, exigir uma rápida ilustração, porque um ataque à advocacia é um ataque à sociedade. Nós temos que tomar cuidado com isso. A informação é que os assassinos estavam de cara limpa e se passaram por clientes. Chegaram a agendar um horário com os advogados. No escritório, não existem câmeras de segurança, mas a polícia já está com as imagens do carro que os assassinos usaram para chegar no local do crime. A secretária, ao ouvir os disparos, teria se escondido no banheiro. A mulher é peça-chave na investigação e deve ser ouvida pela polícia civil, que vai trabalhar com o retrato falado. O corpo do advogado Frank Alessandro foi velado e enterrado na cidade de Inhumas. Já o de Marcos Aprígio Chaves, filho do desembargador e ex-presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, Leobino Valente Chaves, foi velado e enterrado na manhã desta quinta-feira, no cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Várias autoridades estiveram presentes, entre elas, o governador Ronaldo Caiado. Nós vamos tomar as providências, vocês sabem que nós nunca fizemos concessão a bandido, a pistoleiro. Nada terá espaço no nosso estado de Goiânia.